Os professores da rede estadual de ensino aqui na Bahia estão em greve desde o último dia 11. Na sexta-feira passada, o Tribunal de Justiça declarou ilegal a paralisação. O não cumprimento da determinação e da justiça estabelece uma multa diária ao sindicato da categoria no valor de R$ 50 mil. Os professores trabalham para derrubar ou eliminar do TJ. A repórter Carol Amil traz detalhes agora sobre a greve. Aqui em Teixeira de Freitas. Mesmo com o decreto do Tribunal de Justiça da Bahia considerando a greve dos professores estaduais ilegal, a paralisação deflagrada na última quarta-feira, dia 11, continua. Eu conversei com a coordenadora regional da APLB Sindicato do Extremo Sul da Bahia, Francisca Brasília, que deu outros detalhes sobre o movimento. O objetivo maior da greve é evitar que haja um achatamento salarial de mais de 15% em toda a categoria. Então, essa não foi a promessa de Jacques Wagner e isso não está no acordo que ele assinou. No acordo que ele assinou é que ele pagaria o mesmo aumento do piso para estenderia para todos os níveis de professores. Na quarta-feira nós vamos ter panfletagem e na quinta-feira uma assembleia às 16 horas, porque vai haver uma assembleia em Salvador pela manhã para definir se a greve continua ou não. E aí nós vamos fazer a nossa aqui às 16, depois do resultado de Salvador. Em Teixeira de Freitas, mais de 300 professores paralisaram suas atividades, deixando cerca de 10 mil alunos sem aulas. Quando voltar eles usam a meta de... o que a gente fez na segunda unidade, a hora que a gente recebeu a segunda unidade, vai ser passada pela primeira, só que de qualquer forma fica prejudicado. Por mais que eles acham que eles são prejudicados, mas nós também, por mais que eles, né? Porque, tipo, eles vão receber o salário deles, por mais que seja pouco ou não. E nós depois, né? Como é eficaz? Essa é a preocupação de alunos e pais de alunos aí, né? Não que as pessoas sejam contra, o cidadão sejam contra a reivindicação dos professores. Ele tem lá as suas razões de estar reivindicando aí, mas isso é fato. Acaba prejudicando o ano letivo e quem acaba pagando por isso são os alunos. O ano letivo acaba ficando apertado, às vezes são obrigados a estudar no sábado, as disciplinas não são... as matérias não são passadas da forma como deveriam por conta dessa paralisação. Mas, a paralisação tem todo o porquê de estar acontecendo. Todos nós aguardamos que isso acabe o mais rápido possível. Então, a paralisação tem todo o porquê de estar acontecendo.